Parece que a bruxa anda solta por aí. Casamentos sólidos e felizes vêm se desfazendo nos últimos tempos. Só este ano, a lista de separações no mundo das celebridades aumentou e muito. Lisandra Solta e Tandi se separaram após 15 anos juntos. E não pense que é apenas um daqueles boatos. Sem dar muitos detalhes, a assessoria de Lisandra confirmou mesmo o rompimento do casal. Daniel Oliveira e a bela Vanessa Giacomo também colocaram um ponto final na relação depois de 8 anos. O término parece não ter afetado a amizade dos dois, que terão que conviver, já que da união nasceram Raul e Moisés. A atriz Renata Domingues também está solteira. O casamento dela com o diretor Edson Spinello acabou após 9 anos juntos. Em abril, Bruno Mazeu e Juliana de Doni resolveram colocar um ponto final no romance. Bruno se recuperou rapidinho e já exibe por aí sua nova namorada. Doze anos depois e o fim da união de Patrícia Pilar e Ciro Gomes. Ninguém sabe o motivo da separação, ainda mais porque os dois sempre foram muito discretos. Esta semana, mais uma separação foi confirmada. Desta vez, a de Bruno Galhaço e Giovanni Elbanchi. Os dois estavam juntos há quase 3 anos. E segundo algumas revistas, uma modelo é apontada como o pivô da separação. É, pelo jeito, a maioria dos casais famosos fogem do tradicional. Será que este é o perfil da família moderna? A sua família é formada por pai, mãe e filhos do mesmo casamento? Saiba que nem todos seguem o padrão tradicional. Isso e muito mais é o que você vai ver agora na Escola do Amor. Atriz consagrada, esposa, mãe de família. E que família! Teresa Seiblitz é mãe de três filhos, de três pais diferentes. Os eleitos são o ator André Gonçalves, o diretor Luiz Fernando Carvalho e o músico Kiko Horta. Em entrevista ao portal da revista Caras, a morena disse que a família vive em perfeita harmonia. Mas não é só ela que traz herdeiros de outros relacionamentos. O clã fica completo com a presença de Rosa, fruto do casamento do marido com a cantora Melissa Ferraz. Mas nem tudo é harmonia, nem no mundo do samba. O sambista Dudu Nobre travou uma verdadeira batalha judicial com a ex-mulher, a dançarina Adriana Bombom, pela guarda das filhas. E depois de ganhar o direito de viver com as crianças, ele agora divide a casa com a esposa Priscila e o mais novo integrante da família, João, filho do casal. Já em Hollywood, os atores Nicole Kidman e Tom Cruise ficaram casados durante dez anos e tiveram dois filhos adotivos. Após a separação do casal, as crianças optaram em viver com o pai. Em entrevista a uma revista internacional, Nicole declarou que ficou triste com a escolha dos filhos, mas aceitou a decisão. Tom, que se casou com a também adress Kate Holmes, teve uma filha, Suri, e a família, aparentemente feliz, vive toda reunida na mansão do casal em Beverly Hills. Nicole também é mãe de Sunday Rose, de dois anos, fruto de seu casamento com o cantor Kate Urban. E essas histórias não são exclusividades da vida real. Nas telas do cinema, elas também já renderam roteiros de sucesso. No filme Os Meus, Os Seus, Os Nossos, Frank, vivido por Dennis Quaid, é um viúvo com oito filhos. Depois de 30 anos, ele reencontra Ellen, a ex-namorada. E adivinhe só, ela também está viúva e tem dez filhos para criar. Eles se casam e daí pra frente é uma confusão só. Em meio ao choque de educação e muitas brigas, as crianças decidem que vão separar os pais. O plano, em princípio, dá certo. Mas dessa aliança, a grande conquista mesmo é a descoberta do amor entre os irmãos postiços e a harmonia familiar. As famílias de hoje já não são mais como antigamente. Hoje, meus filhos podem ser seus filhos. Os meus, os nossos e os seus. Nossos também. Achou confuso? Mas é exatamente assim. Meio confuso o perfil de muitas famílias atualmente. E hoje no programa nós vamos entender melhor como elas funcionam. Ou não funcionam, né Cristiane? E não para por aí. O programa está cheio de novidades. Acabar um relacionamento nunca é fácil. Esquecer o ex ou a ex, então nem se fala. Nós vamos te ensinar como resolver esse problema de vez. E você vai conhecer a história de uma jovem que magoou a sua família por causa de um amor. E hoje se arrepende. Será que é tarde demais? E por final, nós homens vamos aprender uma valiosa lição com Július, do seriado Todo Mundo Odeia o Cris. Essa você não pode perder. Alunos e alunas, desliguem os celulares, porque a Escola do Amor já está no ar. A Márcia e o Leandro estão aqui conosco para nos contar como é a relação com filhos de outros relacionamentos. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Leandro? Tudo bem. E a Fernanda também, que é filha da Márcia. Isso. Você foi casada, a Fernanda foi filha desse seu primeiro casamento. Isso, exatamente. E o Leandro tem duas filhas também de um outro relacionamento. E uma está aí no seu colo. Exato. Ela está aí entretida brincando com alguma coisa. E ainda tem a futura. A Márcia está grávida. A Márcia está grávida. Quantos meses? Sete. Sete meses. Então, em breve, serão filhos de três relacionamentos diferentes, juntos agora na mesma casa. Exato. Então, Leandro, como é que foi no início? Vocês estão casados. Você e a Márcia são casados há três anos. Quando você, então, conheceu a Márcia, ela já tinha a Fernanda, uma filha adolescente. Como foi para você ser pai, assim, logo de cara de uma filha adolescente? Como é que foi? Teve resistência, problema? No começo, eu tinha um pouco de ciúme, sim. Ela tinha um pouquinho de ciúme da gente. É, mas o meu relacionamento com ela sempre foi bom. Mas, de vez em quando, ela tinha um ciúminho, assim, que a gente percebia. Por que, Fernanda, o ciúme? É assim, é que minha mãe, ela nunca foi assim, muita gente, nunca teve muita amizade, né? Aí, a partir do momento, eu falava, caramba, ela não tem muita amizade comigo, ela está lá agora com o Leandro. Aí eu ficava, nossa, eu falava um pouquinho de ciúme, mas eu era minha novinha também. Quer dizer, há uma insegurança, né? O ciúme sempre vem da insegurança. Então, você sente, assim, poxa, você já não tinha lá o seu pai, né? O presente. Aí, de repente, vem a sua mãe, a única pessoa que você tem, dá atenção para outra pessoa. Realmente, é culposo. Bom, então, Leandro, eu queria que você contasse, depois dessa reportagem que a gente vai assistir, se houve algum momento em que a Márcia, ela te fez sentir excluído, porque, talvez, teve que dar atenção para a Fernanda, para fazer aquele malabarismo, e você ficou se sentindo, assim, jogado de lado. Daqui a pouquinho, a gente vai fazer essa pergunta. Mas, agora, nós vamos ver o que aconteceu com a Michele Umezzo, quando ela descobriu que o filho dela era do Ronaldo. Olha o que aconteceu. Depois da fama, até a família das celebridades viram notícia. Saber como vivem, quem são os filhos, tudo isso gera curiosidade das pessoas. Mas, como diria o ditado, família só muda de endereço, eles, os famosos, também precisam se adaptar a uma realidade cada vez mais comum, a de criar os filhos de outro relacionamento do parceiro. Quando Luciana Gimenez casou com o empresário Marcelo Carvalho, ela já tinha Lucas, fruto do namoro com o popstar Mick Jagger. Roberto Justo já era pai, quando subiu ao altar com Tiziane. Da relação dos dois, nasceu a pequena Rafaela. Gisele Bündchen também assumiu o papel de mãe, mesmo antes de ter o seu filho Benjamin. É que o marido da Top, Tom Brady, já era pai de John. E Gisele nunca escondeu o carinho pelo garoto. Ronaldo Fenômeno também administra uma família considerada mista. O ex-jogador tem duas filhas com a atual esposa, Bia Antony. O filho mais velho, Ronald, é do relacionamento com Milene Domingues. E Alex, que ele assumiu a paternidade em 2010. E é com a mãe do Alex que a gente vai conversar agora. Michelle, você teve medo do seu filho não ser bem recebido? Eu acho que mãe, quando passa por uma situação que eu passei, vai ter sempre uma preocupação quando começa a ter os primeiros contatos com a família e com o pai. Mesmo sendo pai biológico, tem uma preocupação, né? Michelle ficou grávida de Ronaldo quando ainda morava no Japão. A desconfiança da paternidade nascia à medida que os cabelos de Alex também. Depois disso, começou a caça a Ronaldo. Eu tive que tentar achar o Ronaldo. E uma pessoa passou contatos, entrei em contato com ele. Falei como foi a história, como nos conhecemos e o dia que foi e tal. Fiquei esperando a resposta dele. Ele foi bem receptivo, né? Quando saiu o resultado e tudo. Acho que ele já estava cansado também, né? Fugir. Meio que fugir, mas se existe lei no Brasil, então ele não é culpado totalmente. Mas tem uma lei que você pode entrar com recursos e tal. E é assim que funciona. Michelle também falou sobre a relação com a mulher do crack, Bia Antônio. Hoje vocês conversam? Assim, já uma festa que teve do Alexander, dois anos atrás, a gente conversou bastante. E foi gostosa a conversa que a gente teve, assim, de poder se conhecer um pouco. Porque, querendo ou não, ele fica na casa dela também. Durante uma entrevista, a modelo fez uma declaração polêmica de que Ronaldo gostaria de ter outro filho com ela. Eu acho que ele gostaria, sim. Mas pensando em mim, na verdade. Não estou falando o que ele sente, o que ele pensa. Mas eu acho que ele gostaria de ter outro. Alexander. Eu acho que o Ronaldo, como pai, ele é um cara, assim, está sendo um pai maravilhoso. Tudo o que aconteceu no passado. Eu acho que a gente tem que saber perdoar as pessoas, né? Eu tive muita raiva dele e tudo. Ele sabe disso. A família dele sabe disso. Mas eu acho que a gente não vive de passado, né? A mãe do Ronaldo. A gente está... Esse ano eu encontrei com ela umas três vezes. E eu sinto aquela coisa de mãe, de vó, de... Sabe? De amor. Que é tão bom isso. E eu acho que é o mais importante para o Alexander estar no meio de... Que é de verdade, assim. Não é mentira. É família mesmo. E é bonito. Isso é gostoso. E isso me satisfaz, assim. Muito bem. É uma situação semelhante que você, Márcia, tem que lidar e saber como administrar isso. Porque, por exemplo, a filha da Maria... A mãe da Maria Eduarda, né? Não sei se você tem contato com ela. Ele... Como é que ele tem administrado isso daí? Gera ciúmes? Gera desconfiança? Como é que é? Olha, já gerou. Já gerou ciúmes, brigas, né? Mas hoje, hoje já não mais. Por que não? O que vocês fizeram? Conversa. Conversa. Entraram em acordo? Como é que vai ser feito? Isso. Que tipo de acordo, por exemplo? O que ele não pode fazer que você não aceita? Ou como que ele tem que fazer para evitar problemas? Como é que é? Assim, ele pega a filha dele a cada 15 dias. E, assim, eu evito estar indo junto com ele. Por quê? Porque, para não ter que ver. Para não ter que ver... É tipo... É que no começo foi bem complicado, né? Justamente para não ter que ver situações que talvez eu não vá gostar. Então, você, Leandro, como é que você lida com isso? No começo foi difícil porque ela tinha bastante ciúmes e a gente sempre discutia. Toda vez que eu pegava ela no final de semana, tinha discussão entre a gente. Porque ela tinha ciúmes da pessoa. Mas eu sempre liguei só para saber da criança e tudo, mas na cabeça dela eu acho que... Enrolava aquela desconfiança, né? Então, e como você faz para poder minimizar o ciúme da Márcia? Porque tem uma pessoa que cuida dela, né? Que cuida da Eduarda. E a mãe da Eduarda trabalha. E, geralmente, no dia que eu vou pegar a Eduarda, a mãe dela está trabalhando e eu pego com a tia dela que olha ela. Quer dizer, você evita o contato com a ex? Eu evito o contato direto com a ex. Ah, muito importante. No começo eu tinha muito contato com ela, porque a respeito do dinheiro dela, da pensão que eu depositava, a gente não tinha uma conta aberta. Não era tudo legalizado na justiça, mas agora a gente já regularizou tudo. Não é necessário a gente ter muito contato direto, entendeu? Ok. Então, na sua parte, você, por causa do ciúme da Márcia, você procura evitar um contato mais direto. Procura evitar um contato direto com a mãe dela. Com a sua ente. Muito bem. Agora, a pergunta que a gente fez antes da matéria. Você já se sentiu excluído? Só um minuto, né? Você já se sentiu excluído pela Márcia quando ela deu muita atenção à Fernanda ou teve que dar atenção? Olha, no começo, pela Márcia, eu nunca senti isso, excluído. Mas pela parte da família dela, que ela tinha uma irmã, que por a Fernanda ser uma adolescente, tudo tinha aquele medo, né? De eu ter um contato com a criança, com a Fernanda, já adolescente, né? E rolava aquele tipo de preconceito da família dela, da parte da Márcia, né? E como você lidou com isso? Eu tenho. Conversa também. Conversei bastante e fui mostrando pra elas, porque elas não achavam que eu queria alguma coisa séria com a Márcia. Eles acharam que era só uma brincadeira, da parte da família dela. Acharam que era uma brincadeira. Mas eu fui provando pra eles que não. Sempre trabalhei, sempre fiquei junto com ela, dei apoio pra ela sempre. Sempre estamos juntos e eles foram vendo que não era só brincadeira, né? Hoje eu tenho uma relação maravilhosa com a família dela. Quer dizer, você então, como padrasto, tem que mostrar também um respeito, talvez até maior, para com a sua enteada. Com certeza. Até porque hoje o meu relacionamento com a Fernanda, acho que ela tem mais intimidade comigo do que com o próprio pai dela. Ela se abre mais pra mim do que pro pai dela. Quando ela tá com algum problema, ela se abre pra mim. Até porque dia a dia a gente tá junto, né? A gente acaba tendo mais aquele amor, que eu não tenho afeto pelo meu pai. Aí acaba... Leandro é o pai que eu não tive mesmo. Vim saber o que é um pai agora, com 17 anos. Quer dizer, então isso mostra que é possível, né? Quando as regras estão sendo aplicadas nesse relacionamento, que é uma coisa delicada. Você vê que tudo é dentro de um respeito, né? Ela respeita a questão que ele tem uma ex, ele tem uma filha, então ela sabe que ela não pode apagar isso da vida dele. Ele respeita que ela tem... ele tá sendo um a mais ali naquela família, ele teve que conquistar todo mundo, né? Quer dizer, existe um respeito, a filha também respeita. Todo mundo tá precisando respeitar. E é isso que às vezes falta nesses relacionamentos, porque as pessoas querem impor o novo método que tem. Então o respeito é o controle das emoções, como você faz, dá o controle no ciúme. E a conversa que eles falaram também. Tem que ser sempre... haver o diálogo, a conversa. O que a gente vai fazer com respeito a isso? E chegar a um acordo comum. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, tá bom? É interessante essas novas famílias que nós estamos vendo hoje em dia na sociedade. E as pessoas têm que saber como lidar com isso daí, porque senão a coisa realmente complica. Já mais do que o casamento normal, tradicional, já é complicado. Com certeza. Ok. Agradeço muito, mas fiquem por aí. A gente vai despedindo de vocês, mas eu creio que a ferramenta de hoje vai ajudar ainda mais o Leandro e a Márcia, que a gente vai falar daqui a pouquinho no programa. E daqui a pouco você vai entender por que esquecer o ex é tão difícil, mas não é impossível. E atenção maridos e namorados. Hoje o Július, do seriado Todo Mundo Odeia o Cris, vai ensinar uma coisa muito importante sobre o estresse de sua amada. Daqui a pouquinho. Hoje nós vamos estrear um novo quadro aqui. Chama-se Me Perdoa. Nele você vai entender por que é tão difícil perdoar, mas como perdoar mesmo assim. Muitas vezes deixamos até de seguir em frente, como é o caso da Jéssica Silva. Vamos conhecer um pouco mais da história dela. Renato, Cristiane, meu nome é Jéssica Pereira Silva, tenho 20 anos. Bom, eu vou contar um pouco da minha história pra vocês. Bom, meu relacionamento com a minha família hoje é muito diferente. Eu hoje tenho amor, tenho amizade, tenho compreensão, mas nem sempre foi assim. Tudo começou quando eu conheci o pai do meu filho. Depois a gente foi se relacionando. E desde o início minha mãe nunca aceitou. Mas depois eu fui saindo muito com ele, indo pras baladas, conhecendo outras pessoas. E daí minha mãe viu que a gente estava se distanciando dela. No caso, eu. Antes de eu engravidar, eu saí de casa. Eu fui morar com ele. Fiquei só dois meses. Não deu certo. Aí eu engravidei e eu tenho hoje o Rian Davi. E eu não queria nada ou nada. Só queria saber de curtição, só pensava em mim e mais nada. Nessa época que eu saí de casa, minha mãe estava se recuperando de uma cirurgia. E sempre as amigas dela apoiaram. Minha irmã sempre esteve do lado dela. E eu não. Com tudo que estava acontecendo, ela entrou em depressão. Ela emagreceu muito. Meu pai vinha falar comigo, mas eu sempre abaixava a cabeça pra ele. Mas pra minha mãe não. Sempre batia de frente. Porque pra mim aquilo era um gostinho que eu tinha. Era, vamos dizer, um prazer que eu tinha de discutir com ela. Ver ela chorar. Aí eu tive uma conversa séria com o pai do meu filho. E ele... Aí eu falei com ele que se ele... Se ele queria casar pra gente seguir tudo bonitinho, direitinho, que a gente ia alugar uma casa. Pra gente viver bem. Eu, ele e o meu filho. Nosso filho. Ele virou pra mim e falou que não. Que ele estava bem. Do jeito que ele estava. E que até porque ele... Ele não queria mais ficar comigo. Foi quando eu decidi que ele não era pra mim. Não era a pessoa certa. E que tudo que minha mãe falava pra mim tinha completamente razão. O que eu mais me arrependo foi numa discussão. Uma discussão que a gente... Eu e minha mãe tivemos. E eu virei pra ela e falei que era pra ela me desconsiderar como filha. E eu cheguei ao ponto de virar pra ela e dizer que eu ia fazer ela sofrer muito. E isso aconteceu. Então, Renato, Cristiane. Eu hoje eu quero pedir perdão pra minha mãe. Porque só palavras não adiantam de nada. Porque eu creio eu que ela quer ver atitudes minhas daqui pra frente. E eu quero ser feliz. Eu quero fazer minha mãe feliz. Nós temos a Jéssica aqui no estúdio com a gente. Jéssica, obrigada por estar aqui conosco. Eu gostaria de saber por que você decidiu pedir desculpa assim em público pra sua mãe. Pra ela, tenho certeza que eu estou muito arrependida. E ela merece tudo isso e um pouco mais. É isso. Bom, Jéssica, a sua atitude, primeiramente, é de muita coragem. Porque você, assim, vir a público, falar assim tão abertamente do seu caso, muitas pessoas não têm coragem de fazer isso. E eu acho que isso mostra quanto você está querendo reconciliar, quanto você está querendo fazer com que as coisas voltem a ser como eram antes. Isso é algo muito importante que você está fazendo. E eu tenho certeza que você está fazendo a sua parte. A gente vai ver, então, o que vai acontecer como resultado disso. Mas nós temos pessoas na sua vida envolvidas nisso, que viram o que aconteceu entre vocês. Elas estão aí torcendo pra que essa sua iniciativa dê certo. Vamos ver o que essas pessoas falam a respeito da iniciativa da Jéssica de pedir perdão à mãe dela. Oi, Renato. Oi, Cris. Eu conheço a Jéssica já tem um tempo. Nós somos amigas. Eu, ela, a Vanessa, que é a irmã dela, conheço a família dela há um bom tempo. Estou aqui torcendo por você. Tenho certeza que a sua mãe vai te perdoar. Vocês vão ser muito felizes. Eu sei que perdoar não é fácil, mas eu acho que pedir perdão é mais difícil ainda, porque tem que ser humilde mesmo, ainda mais em rede, quase em rede nacional, assim, pra todo mundo. Boa sorte aí pra vocês e muitas felicidades. Te amo como se fosse minha irmã. Beijão. Eu morava nos fundos da casa da Jéssica e eu presenciei muitas brigas, discussões entre ela e a mãe dela. Escutava ela xingando, não queria ouvir nada que a mãe dela falava. E a mãe dela fazia de tudo pra tentar dar conselhos, dar o melhor pra ela, mas ela não aceitava nada. Jéssica, eu tô aqui torcendo muito por você. Nunca é tarde pra pedir perdão. Eu tenho certeza que a sua mãe vai te perdoar, porque ela te ama muito e ela sempre lutou por você. E eu tenho certeza que isso vai deixar ela muito feliz. Então, força que eu tô aqui torcendo por você. Então, na época do acontecido, foi um sofrimento muito grande pra Val. E ela conversava muito comigo, desabrafava muito sobre o acontecido da Jéssica, que ela não aceitava a situação toda. E a insistência dela foi maior, até que ela saiu e tudo veio acontecer com ela. Jéssica, eu tô aqui torcendo por você. Tudo vai dar certo. Vai fundo que a tua mãe vai te perdoar. Tudo vai dar certo. Então, Jéssica, parece que você e a sua mãe não são as únicas pessoas que vêm sofrendo com tudo que aconteceu. E o que você acha da torcida? Todo mundo tá a seu favor, né? Pô, com certeza. Todo mundo quer ver esse pesadelo acabar, né? É verdade. Agora, sua irmã também foi uma pessoa que também esteve ali presente, talvez mais que todas as pessoas. E ela também tem algo para dizer pra você. Vamos assistir. Bom, eu me lembro quando minha irmã saiu de casa, que minha mãe ficou muito, muito triste. Ela não conseguia dormir à noite. Ela ficou por cinco dias sem dar notícias. E a gente ficou sabendo por terceiros que ela estava na casa de um parente. E isso foi o que mais acalmou a gente, né? Nessa época, minha mãe passou por uma cirurgia. E a gente não sabia o que fazer. Porque minha irmã não queria voltar pra casa de jeito nenhum. Depois de uma conversa que eu tive com ela, foi quando ela resolveu voltar. Eu pedi pra que ela pensasse no amor que minha mãe tinha por ela. Não só minha mãe, mas como a nossa família, que amava muito. E aí foi quando ela voltou. Irmã, estamos aqui na torcida por você. Espero que esse arrependimento do perdão seja, de fato, o fundo do coração. E que nunca é tarde pra se arrepender. E que a gente venha voltar a ser aquela família que a gente sempre quis. E não se esqueça que você tem uma irmã aqui que pode contar. Pro que dera e que vier. E eu te amo muito, pode contar comigo, tá? Beijo. Então, Jéssica, sua irmã também sofreu muito com o que aconteceu, né? Vocês ficaram divididas depois daquilo tudo ou não? Sim. Muito tempo. Não se falavam? Não, a gente brigava muito. O que você achou do que ela falou agora no vídeo pra você? Muito diferente. Eu não esperava. Mas fiquei surpreso. Quer dizer, ela tá torcendo pra você, né? E o que você acha que a sua mãe vai fazer? Você acha que ela vai te perdoar? Acho que sim. Ok. Você tá esperando, você tá torcendo também, né? Mais do que todo mundo, né? Uhum. Ok. Então, vamos chamar a dona Valda pra entrar aqui com a gente. Por favor, a dona Valda está aqui nos estúdios. Ela assistiu tudo o que estávamos assistindo também. Vamos ver a reação dela. Tudo bem, dona Valda? Sim. Ok. A senhora tava ali chorando, tava ali derramando lágrimas. Tá difícil, né? Isso porque são duas filhas que eu tenho, né? E nunca tratei. O indiferença é sempre igual. Então, foi assim, foi mais de cinco anos de luta, né? De dor. E assim, eu fiz três cirurgias e nessas três cirurgias, foi nesse meio tempo desses cinco anos. Então, pra mim foi muito difícil, né? A ida dela embora, essa rebeldia, o filho, né? Que ela foi embora de casa, que ela queria ter casa, ter família e não é isso que eu queria pra ela, né? Então, foi muito difícil. Nós somos pais também, inclusive de um filho adolescente. E a gente sabe exatamente o que a senhora passou. Porque, às vezes, o pai, a mãe quer... Sempre, não, às vezes não. Sempre o pai, a mãe quer o melhor para os filhos, né? Mas a gente não consegue, às vezes, parece que não consegue transmitir essa mensagem. E todas as nossas tentativas de ajudar parecem que são mal interpretadas, que a gente tá tentando atrapalhar. Foi mais ou menos assim que você viu, Jéssica, a situação na época? Completamente. Que a sua mãe não queria que você fosse feliz, com o amor da sua vida, alguma coisa assim? Pra mim, ela queria escolher o homem pra mim, não era isso que eu queria. Eu queria do jeito que eu queria, fazer do jeito que eu queria. Só que não deu certo, né? Não. Aí você se arrependeu hoje e você vê que ela estava certa. Estava certa. E ela pede, Dona Valda, perdão por tudo que aconteceu. O que a senhora diz? Vai ser muito bom, né? Até mais pra ela, né? Pra ela ser feliz. E eu aceito, de coração. Fala com ela, você, em suas palavras. O que você quer dizer pra ela, Jéssica? A senhora me perdoa por tudo. Eu te amo muito. Muito bem. Muito bem. Tchau. Tchau. Então, a Dona Valda está aceitando o pedido de perdão da Jéssica. É isso, Dona Valda? Porque vai fazer o quê? É ou não é verdade? Se a gente não perdoar, o que a gente vai fazer com o que aconteceu no passado? Né? Então, a gente tem que fazer o que é prático, o que é inteligente. Então, se a gente não faz o que a gente tem que fazer de inteligente, de prático, na situação, a coisa fica pesada, a coisa fica carregando, o passado fica sendo revivido todo o tempo, todos os dias. E nunca a gente consegue ir pra frente. Nem a senhora, nem ela, nem ninguém. Tente. Então, eu queria agradecer vocês por estarem aqui, tá bom? E agora é um novo capítulo, uma nova etapa pra vocês. Então, agora vocês têm que esquecer, não ficar voltando lá no passado, no sentimento, no que aconteceu e tentar reconstruir aquilo que foi perdido por todos os erros e as coisas que aconteceram. Né? Tá bom, Jéssica? Isso. Sai um peso, né? Um fardo, né? Isso é um peso. Muito importante pra perdoar é a gente olhar pra frente. Sabe? Perdão significa não só... A senhora nunca vai esquecer. A dor, ela tá ali, uma cicatriz, digamos assim, né? Mas se a senhora olhar pra frente e tentar entender, poxa, minha filha é nova, fez algo que pela inexperiência, pela rebeldia, pela situação, ela achou que era o melhor, mas agora a vida ensinou pra ela. Com certeza. Então, agora a senhora tem que realmente praticar esse abraço que a senhora deu aí tão gostoso, esse abraço, essa conversa no pé do ouvido que eu nem ouvi, mas é isso que vocês têm que praticar a partir de agora e olhar pra frente, tá bom? Não ficar voltando lá atrás. Jéssica tem que se perdoar também, não ficar sempre carregando isso pra você, ficando pra baixo. Não, você pediu perdão, agora olha pra frente e a senhora Dona Valda também. Tá bom? Felicidade pra vocês. Aguardem um pouquinho, tá? Lembre-se que perdoar é colocar novamente o amor na linha de frente do coração. No meio artístico é comum haver muitas fofocas e intrigas e isso nem sempre acaba bem. Perdoar é uma atitude nobre, mas será que as celebridades perdoam tudo mesmo? É isso que a gente vai descobrir agora. Fábio Arruda, você já teve que perdoar alguém que pisou feio no teu pé? Ah, algumas vezes na vida já, é. Bom, pra quem assistiu a primeira edição da Fazenda, o Theo Becker me levou à loucura. Pra mim ele foi imediatamente perdoado. Aliás, eu sou um grande exercitador do perdão. Eu acho que o perdão, ele existe e ele só tem que ser verdadeiro. Não adianta você dizer, ah, tá bom. As pessoas misturam eu desculpo com eu perdoo. Pra vocês, tudo é perdoável? Quando alguém pisa na bola, o que dá pra perdoar, o que não dá? É difícil, né, falar sobre essa questão do perdão. Mas eu acho que uma coisa do perdão, uma coisa legal do perdão é o seguinte, que é bom pra você, né? Porque muitas vezes se o cara pisou na bola com você, ele nem tá nem aí, né? Só que você fica se remoendo lá. Quando você perdoa, é bom pra você, porque pro cara não muda nada, né? Perdoar faz bem. Eu acho que sim, né? Uma amiga minha, uma vez me disse que quando a gente tem raiva, porque quando você não perdoa, você sente raiva, né? Daquela situação, daquela pessoa. Quando você sente raiva, né, a vingança é pior ainda, porque é como se você tivesse uma bola de fogo na sua mão, se você não passa adiante, quem tá se queimando é você mesmo, então... Mas eu acho que assim, muitas pessoas dizem que perdoam da boca pra fora. Eu acho que o perdão tem que vir de fato de dentro pra fora, sabe? Do coração. Alguém já pisou na bola com você e você não perdoou? Não. Já pisou e eu perdoei. É, eu sou uma pessoa que perdoo. Pode não ser tão fácil, mas acaba perdoando no final. O perdão pra mim é a cura da alma. Eu acho que perdoar evita câncer. Perdoar evita uma tragédia. Ah, Geraldo, mas o que eu ganho com o perdão? Eu não tenho que perdoar a pessoa. Se a pessoa te magoou, o problema é dela. O acerto divino é com ela. Se você tem a consciência do teu coração limpo, vai em frente. Eu fiz isso com uma pessoa muito querida da família, que eu passei odiando 20 anos na minha vida. Eu odiei essa pessoa. Ódio! Aí eu parei. Falei, o que eu tô fazendo comigo? Pra que isso? E a partir do momento que o meu coração se abriu e eu perdoei aquilo que ele me fez, de sangue, tudo se abriu. Quanto tempo juntos já, César? De casado, estamos há 12 anos e 14 quase juntos. Dois filhos, né? Dois filhos lindos. A Luma tá com 11 anos e Luíde tá com 8. Meu coração já tá apertado porque eles estão crescendo muito e eu quero bebezinho. Não que eu queira outro, mas eu gostaria que eles continuassem sempre bebês, né? Mas todas as fases a gente curte muito. Agora, qual que é o segredo pra estar sempre junto, família unida? Ah, é o amor que a gente tem um pelo outro, né? Às vezes as pessoas não se encontram na vida, eu acho que é isso. E a gente se encontrou. Eu acho que um completa o outro, a gente é muito feliz juntos. A gente tem alegria de constituir uma família, de manter a família. Então, acho que isso é o... Se existe um segredo, eu acho que o segredo é esse. Nós somos muito felizes e ele completa a minha vida e a vida das crianças. Isso que é o mais importante. Então, eu costumo dizer que eu nasci pra fazê-la feliz. Então, eu tento fazer o máximo possível. Eu acho que esse é o grande segredo. É, o grande segredo do perdão é você decidir. Você tem que tomar uma decisão, não é uma coisa emotiva. Porque se você for esperar sentir vontade de perdoar, você nunca vai perdoar. É, esse que é o problema. Porque às vezes as pessoas não têm a vontade de perdoar porque não estão sentindo. Então, ficam pensando assim, eu não consigo. Só que você consegue quando você decide perdoar. Então, é uma decisão. Você tem que pensar, bom, tem que ser prático. Seja prático, tome a decisão e vá em frente. Faça como a gente aconselhou aqui há pouco a Jéssica e a dona Valda. Tá bom? Bom. Renato, eu tenho uma perguntinha. Sabe aqueles dias que eu chego pra você desabafando? Bom, qual... Muitos dias isso acontece. Eu sei muitos dias, eu sei muito bem. Houve um tempo que esses dias, esses desabafos até acabavam em brigas. É, graças a Deus que você aprendeu a lidar com o meu estresse, né? Só que eu acho que tem muitos homens, sabe? Maridos, namorados que não sabem lidar com a mulher quando ela está desabafando, com esse estresse todo. É uma arte, né? Não é fácil. Mas é isso que a gente vai ensinar a todos os nossos alunos daqui a pouco com os Júlios, do seriado Todo Mundo Odeia o Cristo. Homens, não saiam daí, porque é caso de vida ou morte, tá bom? E hoje no laboratório, Karen e Josué são mais um casal em crise. A existência da ex, filhos de outro relacionamento e a falta de confiança são alguns dos problemas que eles estão enfrentando. Vamos ajudá-los. Karen, de 30 anos, e Josué, de 25, estão juntos há dois meses. Eles estão passando por uma situação complicada no relacionamento. O principal problema entre eles é comum a ex. Eu acho que você chega, às vezes, nervoso do trabalho, você traz as coisas lá de fora, aqui para dentro, e eu fico o dia inteiro esperando para a gente conversar, para me dar um pouco de carinho, um pouco de atenção, e você chega nervoso, igual hoje, sabe? Eu fico o dia inteiro esperando você, tudo, e você já chegou, já teve menos de cinco minutos que você estava em casa, nem sentou para, nem deu um beijo, a gente já brigou. Antes de eu já chegar em casa, a gente já estava planejando como nós íamos brigar, por que nós íamos brigar, porque já tinha vindo, durante o dia, a conversa, o telefone, que tudo por causa da ex, que, não sei, tudo que nós fazemos, interfere ela no meio. Já troquei minha família pela sua, já troquei emprego, já troquei amigos, telefones, tudo mais, estou passando todas as minhas fichas em você. Você, com meus filhos, entendeu? Eu não sei se é porque, por ser de outro relacionamento, eu vejo que você não tem paciência com eles. As crianças gostam de você, e você, sabe, não dá atenção para eles, não dá carinho para eles. Tipo, você nunca falou sobre isso, primeira vez, mas você está falando agora. Primeira vez, eu tinha medo de falar isso. Então, eu acho que eu sempre, eu sempre tento tratar da melhor forma possível. A gente tem tudo para ser feliz, entendeu? É esse negócio de você não ficar tão agressivo ao falar dessa ex, ter mais tempo para conversar comigo e dar mais atenção para as crianças. Ok, ela acabou de jogar para ele um problema que ela nunca tinha falado a respeito. E ele, a primeira vez que você fala isso para mim, quer dizer, muitas vezes as coisas ficam debaixo do tapete, ou então ficam escondidas no closet, né? E a pessoa está ali chateada, ela está triste, ela está agindo de uma maneira estressada, e a outra, o marido ou a esposa, nem sabe por quê. Por quê? Porque ela ainda não colocou na mesa a situação para poder resolver. Então, realmente, ele fica perdido, né? É, eu gostaria também de ressaltar a questão que eles estão dois meses juntos e já estão morando juntos. E ele já teve que deixar amigo, mudar de emprego, deixar a família, fazer um monte de sacrifício para estar nesse relacionamento. É, o Josué realmente é um grande jogador. Ele está contando com a sorte. Ele falou que ele jogou todas as fichas, está jogando todas as fichas nesse relacionamento. Dois meses, Josué, tudo que você já fez, tudo bem, é admirável, mas você está contando muito com a sorte. E quem conta com a sorte também tem que contar com azar. É, e a questão da ex, né? Ela fica trazendo esse assunto e realmente, olha, Karen, qualquer um ia ficar chateado, qualquer um ia ficar estressado, porque realmente enche a paciência. Mas tem uma razão por que ela está trazendo o assunto da Isa? A gente vai terminar de assistir e falar daqui a pouquinho. Você fazendo isso, para mim, a gente tem tudo para ser feliz, entendeu? Porque eu estou disposta a... Mas antes o problema também, já começava, é que eu tinha um contato com ela, não podia ser feliz com você tendo contato com ela, cortei. Aí não podia ser feliz com você tendo contato com os amigos próximos a ela, cortei. Eu não podia ser feliz com você na profissão que poderia ligar ela, cortei. Eu não poderia ser feliz com a minha família tendo contato com ela, cortei. Não confio em você. Agora, por que você não confia? Esse é o problema, eu não confio em nada, nada, nada. Se você falar para mim, eu vou na padaria, para mim você já foi ver essa ex que... Pois, porque a padaria é na frente de casa. Meu problema com você, eu não confio em você em relação a ela. Se ela sumir, aí eu vou confiar. Eu não confio em você, de jeito nenhum. Sim, o que você está falando, o nosso problema sempre foi esse. Não confio em você. Agora, eu já pedi tudo para você confiar. Eu já estou contando o meu mundo inteiro. Eu acredito que esse seja só o nosso último passo agora para você confiar. Eu tento confiar, entendeu? Porque você é uma pessoa legal e tal, mas eu não confio. Você é uma pessoa legal, tudo que eu já fiz para você, eu sou mais que isso. Não, você é uma pessoa maravilhosa. Só que eu não consigo confiar em você. Eu gostaria de dizer para Karen o seguinte, Karen, você está certa quando você fala, eu não confio em você. Só que você está olhando para a pessoa errada. Quando você fala isso, você tem que olhar no espelho e falar assim, Karen, eu não confio em você. O grande problema aqui, Karen, é que você não confia em si mesma. Você está se comparando com a ex dele, do Josué. E você, por se sentir inferior a ela, você está insegura. Então, não é no Josué que você não confia, não é na ex que você não confia, é em você. Então, a raiz desse problema no seu relacionamento é essa insegurança que você tem, essa desconfiança que você tem com você mesmo. Talvez seja até esta razão que você já correu e mudou para morar junto com ele. Ou aceitou ele morar junto com você, não sei como é que foi, quem está na casa de quem. Mas você, na insegurança, quis apressar as coisas. E é isso que muitas vezes as mulheres erram na insegurança, achando que ela tem que se apressar, dar logo, entregar toda a vida de uma vez na mão do namorado, porque senão ela vai perdê-lo. Então, Karen, a grande raiz do problema é a sua insegurança. Invista nisso, passa a confiar mais em você mesma e aí então você vai ver que você vai conseguir confiar mais também no seu companheiro. Tá bom? Não é isso, Cristiane? É, é muito triste isso. Eu não tenho esse dilema, mas dizem que basta ter um ex na sua vida para ter dor de cabeça. É, basta ter um ex para ter dor de cabeça, bem para lá. Se dá dor de cabeça, eu não sei, mas que a dor no coração, quando a relação acaba, isso dá mesmo. Daqui a pouco nós vamos te ensinar como eliminar essa dor e tocar a vida para frente. Aliás, esse assunto do ex, de filhos, discussões e diferenças na maneira de agir e pensar são apenas alguns dos problemas que você tem que aprender a administrar nos relacionamentos. E estar preparado para enfrentá-los faz toda a diferença. Por isso, nós lançamos o livro Casamento Blindado, né? Está aqui. E nele você vai aprender a não somente lidar com várias situações de relacionamento, mas também como manter um relacionamento blindado. É, este livro, ele é cheio de segredos, de dicas para você aprender a blindar, proteger o seu relacionamento dos riscos que acontecem hoje nos casais. É, e você pode adquiri-lo através do site casamentoblindado.com ou pelo Televendas na sua tela. Isso, nós vamos agora a uma ferramenta, uma ferramenta muito especial para qualquer casal que tenha ou quer ter filhos. Ela é, entrem em um acordo sobre como educar as crianças. Isso evita estresse na relação e frustração para os filhos. É, isso quer dizer, nunca discutam na frente das crianças. Vocês, quando vocês discordam de alguma coisa, vocês têm que conversar em particular. Por exemplo, criança no relacionamento, seja a família tradicional, filhos do casal, ou filhos de famílias anteriores, relacionamentos anteriores. O que os filhos precisam? Os filhos precisam de estabilidade. É uma coisa principal que o casal tem que pensar. Às vezes a mãe pensa, não, tem que proteger os meus filhos. Ele pensa, tem que proteger as minhas filhas. Ou ela fica com ciúme da filha dele, ou vice-versa. Então, isso gera instabilidade no relacionamento. Isso prejudica as crianças. Então, filhos precisam de estabilidade. É a primeira coisa que o casal tem que entender, seja de família mista ou não. Então, o casal precisa estar bem para poder passar essa segurança, essa estabilidade para os filhos. E a segunda coisa dessa ferramenta é que o casal, se os filhos precisam de estabilidade, o casal precisa de segurança. Quando há filhos de uma família de um relacionamento anterior, então gera os ciúmes, como a gente ouviu a Márcia falar anteriormente. Que ela tinha ciúmes da ex do Leandro. Então, o Leandro precisa passar para ela essa segurança. Que ele não vai ficar se envolvendo com a ex, que ele não vai ficar tomando partido do filho, da filha. Enfim, ela também não pode tomar partido da filha para não gerar insegurança nele. É, eles têm que ver que a situação já é diferente. Então, já é delicada. Então, você tem que fazer certos sacrifícios que você não faria se não tivesse aquela situação. Então, é maior o sacrifício, mas se você quer ser feliz com aquela pessoa, você tem que, por exemplo, aceitar que ela tenha um ex. Ela tem um ex-marido, ele tem a ex de mulher, ela tem que aceitar isso. Aceitar o fato, né? Isso é um fato. É, ela tem que saber respeitar e se adequar àquela situação. Então, é um sacrifício, sim. E você vai ter que negar, muitas vezes, aquela vontade de ficar querendo perguntar, querer ficar com ciúmes. Desconfiado. Você vai ter que negar, muitas vezes, isso. Pois é, e para complementar, você tem que tratar todos os filhos como se fossem os seus. Se você se casou com ele ou com ela, você casou com os filhos dele e dela também. É ou não é verdade? É isso aí. Terminar um relacionamento nunca é uma coisa fácil. Dores e mágoas e rancores sempre têm um espaço pequeno reservado no coração. E exatamente para que essas dores não durem mais do que devem, é que nós vamos te ensinar agora o que você tem que fazer para esquecer o mais rápido possível o ex e tocar a vida adiante. Na internet, a gente percebe como o assunto é polêmico e como as pessoas fazem as mais diversas tentativas para resolver o problema. Vamos ver. Muitas pessoas sofrem quando terminam um relacionamento e muitas delas não sabem lidar com a situação. Existem os que defendem que para esquecer o ex é preciso eliminar tudo o que possa trazer à tona alguma lembrança. Neste vídeo, o internauta mostra que é preciso seguir alguns passos. O primeiro é juntar cartas e tudo o que faça lembrar o que passou. Depois ele resolve fazer uma fogueira de lembranças. E por último, recomenda jogar no lixo as cinzas que restaram. Já essa adolescente se mostra revoltada e parece querer dar mesmo um basta na relação. Eu sou gorda, só porque eu não fui na academia. Eu não sou gorda, eu não sou gorda, eu sou só um pouquinho acima do peso. Eu mandei para você de proposta mesmo. Tem ainda os arrependidos. Como eu falava, cara, você é uma mulher que parece ser reconquistada todos os dias. Inconformado, quer fazer de tudo para reconquistar a amada. Meu coração, ele vai ser sempre teu, eu vou sempre te amar. Porque o que eu sinto e o que eu senti por você, nada, nunca e nem ninguém vai mudar. É, esse pelo jeito não encontrou a fórmula do esquecimento. Eu te amo. É, a separação é uma coisa muito dolorida, né? É como uma ferida que fica em carne viva. Mas também não adianta, não ajuda ficar cutucando essa ferida, porque senão ela nunca vai fechar, né? É, não pense que sair com os amigos para a balada ajuda também, né? Você sabe muito bem que depois da balada, a solidão volta com toda a força. É. O jeito é eliminar essa dor de forma rápida e decisiva. É, como? Vamos ajudar você a fazer isso. Vamos ver aqui cinco coisas que você pode fazer para deletar, para ultrapassar aquele problema do ex na sua vida. Vamos lá. Cinco coisas. Primeiro, você deve evitar lugares que você ia com o seu ex, né? Evitar aquela rotina antiga, se possível. Às vezes não é, mas na medida do possível evitar, para não trazer de volta aquelas lembranças. É, você também deve se livrar das roupas, os objetos, os presentes que ele deixou para você. Porque aquilo ali vai trazer lembranças, né? Ruins. É, às vezes a pessoa precisa disso para poder ajudar a apagar aquilo da memória, tirar a dor, né? E também não fica olhando para as fotos, se torturando e revivendo um sentimento que já acabou. Você não pode ficar voltando, viajando lá o passado. É, e pare de ouvir as músicas que lembrem daquelas situações, sabe? Porque tem gente que fica ouvindo a música... Curtindo, né? O dia inteiro, chorando e aquela música lá, no background. A música da Adele, de preferência, né? E finalmente, não fique querendo saber da vida dele ou dela, com quem ela está, com quem ele está, né? Você tem que apagar aquela pessoa da sua vida e realmente olhar para frente, começar a pensar mais em você. Ficar lembrando só traz mais dor. Viva o presente e opte por um futuro melhor. É. Agora, chegou aquela hora para todos os homens. Ó, se preparem aí, porque vocês têm que prestar muita atenção nesse clipe do Július, do Todo Mundo Odeia o Cris. Vamos lá. Você não vai acreditar no que aquela vadia fez hoje. Július? Infelizmente para o meu pai, a minha mãe precisava falar. Július? E ela precisava falar com ele. Július! Ela parecia um cão farejador procurando um fugitivo. Ah. Július. O quê? O quê? O que está fazendo aí? É, eu estava fazendo a cama dela e acabei pegando no sol... Mentira! Deixa eu contar o que a Charmaine fez hoje. Ela perguntou para mim. Você acabou de fazer o cabelo? Falou como quem não queria nada. Aí ela me deu o cartão do cabeleireiro dela e disse para mim, olha, eu acho que você devia procurar ele. Ele é muito bom. Cara de pau, o cabelo dela é tão curto que nem enrola num grão de arroz. Estou avisando, ela me irritou de novo. Ah, vai ver, ela achou que você ia gostar do cabeleireiro. Opa! Está defendendo ela? Não, eu... Eu só achei que... Que você levou a mal. Eu levei a mal? Ela me pergunta se eu fiz o cabelo e depois disso me dá o cartão do cabeleireiro dela. É como se alguém te perguntasse se você tomou banho e depois te desse um sabonete. Amor, eu só queria ajudar. Ajudar quem? A criatura pega no meu pé desde que eu comecei lá e agora você me diz que eu levei a mal? Ah, não! Ela vai levar a mal sim com o supapo que eu vou dar nela. Calma aí. Calma aí. Por que eu vou me acalmar? Vai ficar do lado dela também? Daqui a pouco você vai me dar o cartão do cabeleireiro dela. Por que você dá uma fera comigo? Essa mulher te dá um cartão e você começa uma briga. Eu não quero começar uma briga. Foi ela que começou a briga toda. Não me importa quem começou a briga. Eu estou tentando dormir. Olha, então mil desculpas por tentar conversar com o meu marido. Esse erro é clássico. É clássico. Porque o homem, ele pensa que ele tem que resolver o problema da mulher quando ela começa a conversar com ele. E ela não quer isso. Ela não quer opinião. Ela não quer. Ela quer que você ouça. Só isso. Mas ele aprende isso depois. Olha só a diferença. Como a coisa, a mesma situação rola de forma diferente. Aprendam. Isso não é só para você rir, não. É para você aprender. Vamos lá. Como foi o trabalho hoje? Era o que ela precisava ouvir. Não vai acreditar no que aconteceu. O que aconteceu? Eu ia tirar minha hora de almoço a uma da tarde. Mas aí Charmaine resolveu sair meio dia e meia. De repente. Meio dia? Ela fez de propósito. Ela sabia que eu estava com fome e não podia sair. E ela estava sabendo? E ela não ficou na rua só uma hora. Ela ficou uma hora e oito minutos. Uma hora e oito minutos? É. Ela é doida. É doida. Sai meio dia e meia e fica uma hora e oito minutos no almoço e você nem pode sair. É disso que eu estou falando. Doida. Que bicho mordeu ela? É isso aí. Só faça isso. Ele tem que ser o eco. Você viu ali? Ela falava uma hora e oito minutos. Uma hora e oito minutos. Fica a dica, homens. Não tentem resolver os problemas, os desabafos de suas mulheres ou de sua mulher. Deixa eu me corrigir aqui. Não tente corrigir. Resolver. Tente simplesmente ouvir. É isso que elas precisam. Só isso. Ok? E você que é de Brasília e gosta de assistir o programa Escola do Amor, nós temos uma novidade para você. É, a Escola do Amor vai colocar o pé na estrada. Eu e a Cristiana estaremos aí no Distrito Federal no dia 28 de junho, quinta-feira, às oito da noite, para fazer uma Escola do Amor ao vivo. Anote aí o endereço. Vai ser na EQS 212, 213, bairro Asa Sul, em Brasília. Esperamos vocês aí. Tem mais detalhes no Facebook da Escola do Amor, facebook.com barra Escola do Amor. Agora, recentemente, nós estivemos participando do Hoje em Dia aqui na Record. Olha só o que Edu Guedes aprontou com ele. Vocês cozinham em casa? Vocês têm o costume de cozinhar? Você conseguiu o que ela não conseguiu em 21 anos, me colocar no avental. Eu sou muito bom de ferver água e fazer ovo frito. Então, aqui, vocês têm The Love School e eu tenho a Escola da Cozinha aqui. Então, vocês vão participar. Você gosta de fundir de queijo, certo? Então, vem para cá. Vamos começar com você. Primeira coisa, uma dica bacana. Muitas vezes, as pessoas não têm a panelinha de fundir. Então, pessoal em casa, você que está acompanhando a gente em todo o Brasil, você que acompanha a gente pela Record Internacional, pode usar qualquer panela. O ideal é que não seja uma panela de cabo, tá? Lá eu fiz a pergunta para vocês, aqui vocês podem perguntar para mim. Fiquem à vontade. Então, o primeiro truque com alho, aqui a gente liga a panela bem baixinho e vai passar aqui no fundo da panela. É teu. Eu só não consigo parar de rir porque eu não me responsabilizo o que vai acontecer aqui. Não, aqui só tem uma coisa. Cuidado para não queimar a mão, porque eu não quero depois queimar a mão. Só cuidado para não queimar a mão. Faz o que? Eu estou me sentindo no jardim da infância, Edu. Parece. Eu era o sem jeito ali encarnado, nem em pessoa. Edu Guedes, a gente dá um troco. Foi a melhor parte do programa. Eu vou dar um troco com o Edu Guedes, a gente vai chamar ele aqui na Escola do Amor um dia, muito em breve. Agora chegou a hora de reforçar os ensinamentos que passamos hoje. Esqueça os seus e os meus, os filhos são sempre nossos. O casal vem primeiro, os filhos depois. Nunca coloque os filhos antes de vocês. Ajude seus filhos a respeitarem seu cônjuge. A melhor maneira de fazer isso é mostrarem que vocês vivem bem. E lembre-se que para esquecer o ex, foque no presente e no futuro. Não fique viajando lá pelo passado. É, e nós vamos ficando por aqui. A Escola do Amor já acabou até sábado que vem. Um ótimo final de semana para todos. Tchau. Semana que vem você confere. Quando o amor passa dos limites e se torna assassino. Será que é possível evitar casos como o do empresário Marcos Matsunaga, morto pela própria esposa? Saiba também se a diferença de idade hoje em dia representa algum problema para os casais. Você não pode perder. Próximo sábado, meio-dia, na Escola do Amor. Porque família é família, família. Família é família, família. Família, família. Vovó, vovó, sobrinha. Família, família.